Rafael Jukoski e Vanderlei Coelho Estão fazendo nascer em Gravataí, aqui na paragem Terdes Campos Uma produção, uma fabriqueta, digamos assim, de embarcações É um trabalho quase artesanal Nós estamos diante aqui de uma prancha Aqui atrás tem um caiaque Aqui um stand-up E a ligação de vocês com esse meio de embarcações, esse meio naval Vem muito mais do Vanderlei, que já produzia pranchas E agora com o trabalho do Rafael, que é um designer gráfico É isso? É isso aí Desde quando você trabalha com prancha? Final de 2015 eu construí a minha primeira prancha Uma prancha, não utilizava essa madeira aqui, que é a paulona Utilizei compensado naval Fiz uma prancha, uma réplica de uma prancha que eu surfava E o resultado foi legal Amigos meus surfaram com a prancha E meio que encomendaram pranchas E daí pra frente eu não parei mais de fazer Tu tem ideia de quantas pranchas tu produziu nesse mês? Eu fiz treze pranchas Treze pranchas Duas, fiz uma prancha pra mim, a minha primeira E fiz um longboard pra mim, que é a prancha que eu surfo E aí depois apareceu o Rafa aí Pois é, Rafa, como designer gráfico, quando é que tu entrou nessa história Embarcou nessa canoa aqui do Vanderlei? Eu conheci o Lelei pela minha esposa já há um tempo Sabia do trabalho dele, das pranchas E eu sou entusiasta da marcenaria Sempre trabalhei com madeira, gosto Já fiz cursos, workshops de marcenaria E aí fazendo pesquisas na internet E tendo uma visão de futuro, de repente, de construir alguma coisa Lembrei do Lelei Que já construí a prancha E acabei encontrando o caiaque Acabei encontrando o stand-up de madeira Que foi onde a gente começou a conversar Liguei pra ele e falei Velho, vamos conversar e ver se a gente consegue fazer alguma coisa Dentro dessa linha Uma linha de caiaque, uma linha de sup Que a gente possa ter uma produção maior Que a gente possa ter um projeto definido Um projeto feito de maneira correta Com computador, usando a tecnologia Pra gente poder fazer uma produção maior E aí nasceu essa produção Essa pequena produção que está começando agora Do Draken e da Han Que são os nossos primeiros produtos E aí daqui pra frente é só crescer Pois é, eu percebi que nesse pedaço de garagem Digamos assim Três metros por algo como seis Está nascendo uma fabriqueta muito mais na intuição E na curiosidade, digamos assim É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí A gente gosta muito De trabalhar com marcenaria A gente é apaixonado, digamos assim Por marcenaria Ele é por fazer prancha de madeira E não só prancha Mas ele A gente tem muita coisa que a gente trabalha junto Ver as possibilidades que a gente tem pra fazer E aí Essa pequena fabriqueta aqui A gente tem o sonho De um dia ter um estaleiro De ter um local grande Onde a gente possa construir mais coisas Onde a gente possa construir Embarcações maiores Fazer um veleiro dele Que ele quer velejar aí Por É uma bela costa do Brasil Eu posso fazer uma lancha Uma lancha eu posso fazer Mas aí estamos começando agora Vanderlei, de onde é que surgiu The Viking? Qual é a origem desse nome? Que está dando nome à empresa, né? É, The Viking Eu sempre ouvi falar Ou li Não sei Eu li muitos livros Relacionados ao mar Literatura Amir Klink também li muito E eu sempre ouvia falar Que os Vikings eram os maiores construtores Os maiores carpinteiros navais E aquilo sempre ficou na minha cabeça E aí comecei a pesquisar Um pouco mais sobre isso Eu vi que os caras tinham Muita dificuldade de conseguir Eles tinham as próprias ferramentas deles A madeira também era meio limitada Então Eu sei que eram os caras que Tinha uma dificuldade grande Assim de E apesar de tudo Eles eram os melhores Eram considerados os melhores Então sei lá E a imagem do Viking também Guerreiro Povo honrado Sei lá Veio daí O Viking E como é que um Técnico em manutenção industrial Roqueiro E praticante de artes marciais Enveredou pra Questão da náutica Mas tudo tem a ver Viu cara Tipo Técnico De manutenção industrial A habilidade que eu aplico na madeira Eu acho que O cara que já trabalhava com aço E com ferro Trabalhar com a madeira É muito mais fácil O agradável Eu acho que a habilidade Veio daí O gosto pela madeira Cara Eu sempre Que nem meus tios Que moravam lá fora Tinha aqueles galpões antigos E tu via Aquelas Paradas de Canga De boa Aquelas Rosca De madeira Eu já Trabalhava com Ficcionar na época De 14, 15 anos Eu sempre Admirei o trabalho Com madeira Assim dos antigos Sempre quando tinha oportunidade De falar com um tio Ou um vô Sobre madeira Eu sempre Demonstrava Curiosidade Por tipos de madeira Por que que usa uma madeira Por que que não usa outra A dureza A resistência Por que que uma dá certo na água A outra não dá Então aquilo sempre Ficou na minha cabeça Assim uma curiosidade De fazer algo mais sério Mais importante com a madeira E Quando eu comecei a fazer as pranchas Agora falando da madeira Que a gente usa aqui Que é a paulônia Eu nem sabia que existia essa madeira A primeira prancha Eu fiz de compensado naval Compensado naval É um material que Pesa 5 vezes mais Que a paulônia Então eu fiz uma prancha E a prancha ficou boa Total surfável Meus amigos surfaram E aprovaram E aí eu comecei a pesquisar Sobre outras madeiras Aí que eu caí no Quiri A balsa A madeira balsa Que é a madeira utilizada Os avalianos Os australianos No Equador também Os caras fazem muita prancha De madeira balsa Só que aqui A gente não tem acesso Se tem acesso É um material muito Não vale a pena Muito caro Só que nós temos produtores Aqui na Serra Gaúcha Do Quiri E eu fui atrás Foi difícil Daí minha terceira Minha quarta prancha Eu já consegui fazer De Quiri Que é a paulônia Quiri japonês Então Pô A diferença que deu No peso da prancha E na forma De tu construir Para a planha Para a lixa É uma madeira Muito boa E navegável igual Oi? E navegável igual Melhor Muito melhor A madeira Tu molha Tu vê que Se tu botar ela na água Tu tira Ela fica seca Para ela Para ela Ficar úmida Tem que deixar um tempão Dentro da água É uma madeira naval mesmo Agora A gente sabe Que tem muitas fábricas Muitas empresas Produzindo pranchas Produzindo Cayaques Produzindo Pranchas de stand-up Enfim O diferencial De você está onde? No tipo de madeira Na tecnologia No designer Qual é o Qual é o Diferencial Diferencial hoje em dia É uma palavra muito Complicada Porque tecnologia Todo mundo tem acesso Então O que todo mundo tem acesso Não chega a ser o diferencial Então assim A madeira pode ser uma coisa Que tenha um diferencial Porque Essa madeira É uma madeira Extremamente Diferente No mercado É uma madeira Que tem Um aspecto Ecológico Muito forte Madeira que Cresce muito mais Que as outras árvores É uma madeira Que Tem Uma Uma propriedade Digamos assim De trabalhar com o meio ambiente Muito maior Que as outras É considerada Na Europa Já a madeira do futuro Então Tem um diferencial desse E também Eu acho que O design Que a gente está colocando Nas nossas pranchas As pranchas São diferenciadas Também tem um diferencial Nesse sentido De fazer uma coisa Com carinho Com detalhes Se tu for hoje Olhar Algumas referências Principalmente de internet Que você acha Você não vê O pessoal fazendo O detalhe Que a gente faz A cordinha De um jeito O pluguezinho De madeira Todas as peças Do caiaque Foram feitas Pela gente Não tem um prego Não tem nada Então esse eu acho Que é o diferencial O carinho Que a gente trata A peça Se torna Uma coisa única Se torna Uma peça de arte Não só um caiaque Ou não só uma prancha Mas a gente coloca Muito da gente Nisso E acho que Esse é o nosso diferencial O diferencial De colocar o nosso amor Essa paixão que a gente tem Pelo que a gente está criando A gente está começando Eu acho que por aí A gente consegue Ter esse diferencial Ou seja A ideia é Não ser mais um Exatamente A gente quer ser Referência Quer ser lembrado Por ter um produto bonito Um produto de qualidade E um produto que é diferente Do mercado De onde é que saíram Ou de onde saíram Os nomes que vocês estão dando Aos produtos de vocês Essa prancha de stand up É a Ram E é o caiaque É o Draken O Draken O Draken O Draken foi muito Foi muito no primeiro nome Que lembra dragão Na cultura nórdica Ele foi muito Venerado O Draken na cultura nórdica Ele tem uma história Muito Peculiar Ele é um dragão Que fica embaixo da árvore Ele fica embaixo da raiz da árvore Se alimentando de outras coisas Que cai da árvore Então tem uma certa simbologia Em relação a madeira E principalmente Do desenho E também Juntou muito com a época Do Game of Thrones Então a gente Tinha coisa do dragão Então a gente fez uma campanhazinha Baseada no nascimento dele E tal Foi legal A Ram Por outro lado Também é da cultura nórdica É uma deusa Ligada aos oceanos Ela é a personificação dos oceanos Na mitologia Na mitologia nórdica Ela é uma deusa Que tem nove filhas Que são as ondas E ela que governa As águas no mar Então assim Ela era conhecida Como uma deusa Um pouco rabugenta Um pouco brava Digamos assim Que ela Afundava os navios Dos marinheiros Que se recusavam A casar com as filhas dela Porque as filhas delas Eram as ondas Bem nervosa Então teria uma analogia De que quem não gosta de onda Não pode estar no mar Então não é por aí Os nomes dos próximos produtos Já está mais ou menos desenhado? Não, não tem nada A gente está indo No feeling mesmo Vanderlei, qual é a pretensão? Onde é que vocês querem chegar? Tu particularmente Vanderlei Nós queremos construir Muitas dessas aqui E cada vez Com maior qualidade Maiores Talvez chegar Nas lanchas Nos veleiros Continuando com as pranchas Continuando com o caiaque Continuando com Com os subs A gente quer Botar um monte de De caiaque E prancha Para a galera Nossos amigos todos Gostem e curtem E queiram comprar A gente quer Criar uma marca Deixar um legado Acho que isso aí Agora Rafael Está nascendo em Gravataí Uma empresa para botar O nome do município Da aldeia dos anjos No mercado De quem gosta de surf De caiaque De stand up Olha Tomara que sim É Eu acho que a gente Está começando Pretendemos aí Tornar Essa empresa Que é numa garagem Digamos assim Uma pequena carpintaria Marcenaria Numa garagem E quem sabe aí Para frente Nos próximos anos Um pavilhão Onde possa ter Um espaço maior Construir embarcações Mais maiores Ter uma capacidade De produção maior Então assim Eu acho que toda empresa Quer né Crescer E expandir Quem sabe aí Fazer embarcações Para o Brasil inteiro É o que a gente Quer Quem quer conhecer O trabalho de vocês Acha vocês Onde nas redes sociais Pode achar a gente Pelo Facebook E pelo Instagram Através do The Viking Brasil Arroba The Viking Brasil No Instagram E pelo Facebook Também Facebook Barra The Viking Brasil Para encerrar de uma forma Bem técnica Quem é que mostra Para nós E explica Como é que foi feito Esse caiaque Vanderlei Ou Rafael Posso mostrar O que é esse caiaque Qual é a tecnologia Empregada nele Tecnologia Ele é 100% madeira Não foi usado Nenhum prego Nenhum parafuso Nenhum É usado um arame Para grampear As chapas de madeira Aqui Só que depois Quando ele recebe A fibra O arame sai Isso aqui Por dentro Ele tem 4 chapas De madeira Que tu monta ele Costura ele Abre E lamina Depois que tu lamina Ele fica no formato Do casco Esse arame é retirado Segura A fixação dele A colagem É feita com resina epóxi E fibra de poliéster Quando o casco dele Está pronto A parte de baixo Seria A metade inferior A gente coloca Umas costelas nele Que é aqueles As peças aqui Com licença Isso aqui É o que vai dar o molde Na parte de cima Então a gente Tem essas peças Que são os slices As cavernas Ou as costelas Como a gente chama Então ele recebe No casco Coloca essas peças Aqui ao longo Do casco E eu começo A montar a parte de cima A parte de cima É Tem um filetinho A parte de cima Ele é colado Uma a uma Essa É o Kiri A gente corta Com 4 metros Por 20 Por 4 milímetros E é colado Lateralmente Uma a uma Nessa peça aqui Aqui ela não é colada Aqui ela é só grampeada Lateralmente Ela é colada Depois Quando a gente Acabou de colar Todas essas ripinhas Aqui A gente descola A parte de cima Lamina a parte de baixo A laminação É A resina Mais a fibra de poliéster Que é o que dá resistência E impermeabilização Para madeira Então tem que Aí tu tira a parte de cima Vira Bota em cima De uma mesa E lamina As duas metades Feito isso Fecha de novo E faz a colagem De borda Depois é acabamento Lixa Lixa muito A plana Aí ela fica Meio irregular Quando monta Aqui Aí a plana E a lixa Pega Esse aqui é o primeiro Produto pronto Da The Viking É o primeiro produto Qual é o preço De venda dele Hoje 12.500 reais 12.500 Esse aqui Por ser de madeira Não é um Um caiaque mais pesado Do que os que a gente vê Por aí De fibra principalmente O de fibra Eu não sei o peso Mas eu já peguei na mão Os caiaques antigos Eu acho que Ficou mais leve Mas os caiaques Que o pessoal usa muito hoje É os caiaques de pescaria Que é o de plástico injetado Esses caiaques Tem em torno de 25 quilos É um caiaque difícil De carregar sozinho Esse caiaque Que tá com 22 né 22 Tu pega ele na mão E Sai por aí Só pra demonstrar Aí O caiaque Que tu Carrega ele sozinho Sem muito esforço É 22 quilos Agora Tu carrega ele no normal Uma boa Pra chegar até o lago Porque tu carrega no rec Tira de cima do rec E vai andar De certo 10, 15 metros Agora Isso aqui é uma embarcação Pra águas mais calmas Ou pode ir pro mar também Acho que nada impede De tu colocar ele Não é um caiaque pra onda O caiaque pra onda Ele tem um formato diferente Mas se tu colocar ele No mar Entrar pelo rio No mar Tipo Floripa Quantas praias tem Que tu entra E tu não pega a onda Não impede de pegar a onda Pequena também com ele Mas não é um caiaque Pra onda Porque o caiaque É diferente O caiaque de onda Mas pra rio Pra onda Pra sud Pra criança É um caiaque Que tem uma estabilidade incrível Nós botamos Testamos ele na piscina Vamos testar ele No rio agora Com o remo também Esse remo Greenland Vamos testar ele No rio Mas a gente já testou A estabilidade dele Na piscina Tentamos virar ele E não vira Agora Rafael Onde é que entra A parte da tecnologia Do computador Que é da tua responsabilidade Na produção Por exemplo Dessa prancha De stand-up Aqui Tem que Esse pranquinho Aqui Toda A prancha A prancha Foi toda desenhada Ela num Um software Específico Que é um software Pra fazer Embarcação Esse software Pode fazer Desde prancha Até lancha Até navio Até petroleiro Então assim Ele é todo desenhado Feito todo o projeto De hidrodinâmica dele Questão de peso Questão de equilíbrio Onde a pessoa Fica mais confortável Dentro do equilíbrio Da embarcação A estabilidade Então tudo isso É feito nesse software Nesse computador De lá Ele é Ele é Transportado Por um Outro arquivo Onde a gente pode Fazer ou o corte dele Em Máquina de CNC Ou um outro Outro tipo de coisa Ou imprimir Essas 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 chapas Que ficam Do software E você corta ele E monta ele Conforme o projeto Então assim Essa parte Veio auxiliar Até na questão De visual Depois também De como a gente Vai querer fazer A embarcação Que cor que ela vai ter Que cor que ela não vai ter A gente pode fazer Essa simulação toda No computador E depois A gente Traz pra cá E faz todo O processo aqui Desde a parte De madeira De corte De quantas madeiras Vai precisar Tudo isso é feito No computador Tá bem Obrigado Os The Vikings Que The Vikings Pelo jeito Só tem a barba Pra vocês Sucesso Pra vocês Na empreitada Muito obrigado Muito obrigado Valeu